Oi gente, parece que o frio chegou mesmo, né? Então, eu tenho uma novidade que vai esquentar tudo. A primeira é, agora, esse mês a gente vai fazer uma série de receitas que são baratas e gostosas. A maioria delas vão caber dentro do seu bolso direitinho. Hoje, pra esquentar mesmo, eu vou fazer choconhaque com um toquezinho de pimenta. Olha que beleza, não vai ter frio que chegue perto de você. Então, fique ligadinho e vê a receita. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Viu, gente? É muito fácil e muito barata essa receita. Agora, só passa frio quem quiser. Continue acompanhando, porque ao longo do mês a gente vai ter outras receitas boas e baratas. Então, curtam, compartilhem e use a hashtag DNDecor. Até semana que vem. Um beijo.